Música Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca, seja bem vindo ao canal Dicas F1 2019 Vamos aí para mais uma semana com os tempos registrados aqui entre os brasileiros no jogo Os tempos recordes, essa semana a gente vai fazer de um pouquinho diferente Vou mostrar o melhor tempo, se ele é mantido ou não, se foi batido E também quem está fazendo milagre com o carro que não seja da Mercedes, quem estiver usando Ferrari ou carros inferiores Descer ali no ranking dos tempos brasileiros mais rápidos para ver quem está fazendo milagre Aqui no GP da Austrália, ali no Pista Seca, nós temos ainda o tempo a ser batido, não foi modificado Pedro Henrique ali para 02 e vamos ver o Jorge Silveira aparecer no primeiro com um carro diferente ali da Ferrari Descendo mais embaixo ali, você vai ver que a galera no máximo alterna para a Ferrari para fazer os melhores tempos no circuito No molhado, no circuito, na chuva em Melbourne, na Austrália, o Jorge Silveira ainda tem o tempo de 1.34.187 Vamos agora aqui para o Bahrein, no circuito de pista ainda seca O Bruno Sports ainda tem o tempo ali de 1.26.679 A Ferrari também é o carro que está alternando ali em alguns pilotos usando a Ferrari Que tem um bom desempenho de reta, mas é um carro muito ruim de curva E no molhado, quem treinou no Bahrein ainda o Jorge Silveira está ali com 1.43.42 Veja aqui no molhado, ainda temos o Adil Domingos F1 Valdo aí na casa de 1.43 com o carro da Haas Na China, em pista seca, entre os brasileiros, nós temos aí ainda o Pedro Henrique para 02 Com o único andar na casa de 1.29 Descendo aqui, a gente vai vendo que a galera está andando aí só realmente com o Mercedes Tem aqui o tempinho, 75 aqui da Liga Online F1 O Gu Pagliari ali está com o melhor tempo aparecendo Aqui também o pessoal vai alternando com bastante carro da Mercedes, obviamente E o Jorge Silveira tem um tempo com a Ferrari aí no circuito de Xangai No Azeibajão, em Baku, temos o Hart Roleben Aí o Henrique com 1.37 cravada, ainda é o melhor tempo Descendo aqui entre os brasileiros, vamos ter aí com o Red Bull aparecendo o Jofre Olha o Jofre aí voltando a jogar em peso aí nesse filme 2019 Jofre que é multicampeão aí também, fez muito sucesso nos jogos de F1 anteriores E está aparecendo ali um bom tempo de Red Bull Olha o Romulo JR aqui no molhado, aparece ali na posição 20 no pista molhada Pista seco aqui na Espanha, em Barcelona O Pedro Henrique ainda é o tempo a ser batido, andando na casa de 1.16.9 Descendo aqui temos ainda, continuam os carros com as Ferraris e Mercedes Não vamos ter nenhum outro carro mudando aí entre as primeiras 70 Eita, tem o da Haas aqui, o Coelho, da Amigos F1 O Coelho está aqui aparecendo com o carro da Haas, pista seca lá embaixo Claro que esses carros tem um desempenho muito menor aí Aqui a Ferrari ainda rivaliza um pouquinho, né? E aparece aqui de Williams e o Romulo JR no 19, no pista molhada em Barcelona Em Mônaco, no circuito ainda de pista seca O Pedro Henrique continua, ele que bate a maioria dos tempos aí Ele está de controle, sem assistência nenhuma Continua batendo com o melhor tempo ali entre os brasileiros Descendo rápido aqui, nós vamos ver com a McLaren, o Pini O Pini, que anda bem, é o Pini aí Está mandando muito bem na Pro Driver Lá, está mandando muito bem, se desempenhando muito bem na Liga Pro Driver E ele está aparecendo com o carro aí da McLaren Com o arraso, o Valdo aparece aqui também Apesar do melhor tempo aí ser do Junior Mello Na molhada, com 23.590 no circuito de Monte Carlo No Canadá, nós temos em pista seca aí do Pedro Henrique O tempo a ser batido, um 7.900 O único ali, pelo menos junto dos três primeiros Bruno Sport e Luiz Cachanha andando na casa de um 7 no Canadá Descendo aqui bem entre os rancos Veja se o seu nome aparece aí entre os melhores tempos aqui brasileiros A maioria dos carros aí realmente da Mercedes Vão aparecer com o Red Bull aqui O outro dos amigos, F1, quase nada Aparecendo ali com um bom tempo com a Red Bull Com o arraso, Bruno Sport conseguiu um tempo no molhado Olha só, Bruno Sport que lidera vários aí com a Mercedes Tem ali um tempo entre a arraso e o Jorge Silveira No molhado no Canadá é o melhor tempo A gente escolher na arraso ali como alternativa Às vezes por conta de campeonatos que estão jogando Aí acaba optando fazer um setup para esses carros Aqui o Jorge Silveira na França é o melhor tempo ainda Com um 26, um 29, um Ele tinha um 26 antes da atualização O Romário aqui que joga lá também na Liga Pro Na Liga Pro Romário está aí Ele de Santa Catarina andando com a Ferrari ali Aparecendo entre os primeiros E na França nós temos uma olhada Aí o Jorge Silveira de Ferrari e não de Mercedes Olha aqui o Lucas Durão Que corre em multiligas aí Corre em várias ligas Aqui ele está com o tempo da F1 Brasil E está aí o Lucas Durão com a Racing Point Tem a gente aparecendo aqui o Daniel BCG também Com a Toro, o Edson Moraes Aí o pessoal variou bastante os carros ali Entre os brasileiros no circuito francês Na Austria a pista seca O Pedro Henrique ainda é o melhor tempo também Único a andar na casa de 1-3 Realmente está muito dedicado a essa parte Mas tem que não estar competindo em Liga nenhuma Ele até disse para mim que Realmente nesse momento ele está focando muito Em andar sem assistência, de controle E fazer os melhores tempos entre os brasileiros E aqui nós vamos ter com o Racing Point Na posição 83 aí O Geraldão ali O Geraldo que corre lá Que administra também com o pessoal da FBAV E tem com o tempo da F1 BR Com a PSND ali da PF1 BR Terrell e Busch aqui aparecendo de Ferrari O melhor tempo numa olhada do Jorge Silveira De 1-14-398 aí no circuito da Austria Opa, não vamos no Grã-Bretanha curto não Vamos lá direto para Hockenheim Pista seca Na Alemanha Bruno Sports ainda continua aqui Aquele mágico 1-10-230 Depois logo que atualizou o jogo Os tempos baixaram E ele fez esse tempo aí E ninguém conseguiu bater esse tempo do Bruno Sports ainda Temos ali aparecendo com a Ferrari Terrell e Busch Vamos ver se apareceu algum outro carro aqui entre os brasileiros Com os melhores tempos registrados aqui Red Bull aparecendo aí Olha aí o RRJ RR Jorge RR Jorge aí também da F1 Brasil Aparecendo com um carro diferente ali da Red Bull Numa olhada o Jorge Silveira Tem o melhor tempo O 23-379 E aqui os outros carros aí Intercalando com a Ferrari Tem aqui com a Toro Rosso O Bruno Sports fez um tempo com a Toro Rosso E um 25-101 Bom tempo pro carro da Toro Rosso Que não é muito bom de reta Vamos ao GP da Hungria No pista seca No GP de Hungaroring Tá aqui o Bruno Sports com um 14-504 É o melhor tempo Vamos descer pra ver se aparece algum tempo mágico aqui com outro carro Por enquanto Ferrari Ferrari e Mercedes aqui Aparecendo Lucas Peck Lucas Peck tá focando mais no Gran Turismo Esporte Lucas Peck foi campeão em várias ligas também Tá começando a andar sem assistência nenhuma aqui na Fórmula 1 Já tem um tempo que ele tá andando sem assistência E tá procurando desenvolver de forma competitiva Embora ele jogue também muito bem No jogo Gran Turismo Esporte lá de PS4 Olha aqui com o segundo melhor tempo no molhado Bruno Sports Tempo mágico aí um 30-8-37 Tudo bem que é um circuito que não exige muita reta Tanto que o Verstappen rivalizou bem com o Hamilton no circuito lá O GP oficial E ele é o segundo tempo aí Tá atrás do Jorge Silveira Aparecendo com o tempo de Red Bull no molhado em um garuim Vamos na Bélgica Spa Que é mais difícil aí Os carros que tem mais motor vão desempenhar Vamos ver se alguém aparece com a Racing Point Vamos ver aqui Bruno Sports é o melhor tempo Um 42-773 a ser batido Apenas 8 ali 0 O 0.008 na frente do tempo que o Volga tem desde o início do jogo Por enquanto só Mercedes De Ferrari Falta pra Racing Point também um pouco de aerodinâmica Não tem realmente Aqui ó Racing Point aparecendo Pini aí na posição 113 entre os brasileiros Lembrando que a gente tem aí Cerca de 415 pilotos já cadastrados aqui nessa listagem de amigos O TRL Busch aparece com o Ferrari O Hart e o Roleman ele continua com o melhor tempo na Bélgica Com 57-67-6 E o Kleber Tupete O Kleber Tupete aí que corre lá na EBPV Na EBPV Corre em outras ligas também o Tupete Na Loft Acho que se não me engano E ele tá aqui com o tempo de McLaren Aí no circuito da Bélgica Às vezes é até bom você copiar um setup Quando você tá com aquele carro No modo carreira É interessante você copiar o setup Porque o setup é desenvolvido Pelo algumas deficiências do carro também Aí vale a pena você copiar O Paz 02 aqui com o 18915 E também o Vansuzumac aparecendo de Ferrari Entre os primeiros de pista molhada Vamos aproveitar nesse vídeo aí Vamos comparar um setup desses carros aí Esses carros medianos aqui em Sigapur aí No final do vídeo Você vai poder acompanhar algumas cópias de setup Que seria adequado pra aquele carro que você tá andando No molhado aqui em Monza Nós vamos ter o Jorge Silveira E vamos ter o Hart Afonso aqui Hart Afonso que corre lá na Warmap F1 Tá aqui o Hart Afonso Fez uma grande corrida também recentemente aí Com o Jorge Silveira Se não me engano na Real XP em Monza E ele tá aqui com o Red Bull Fazendo tempo com o Red Bull Paulo Jupa aparecendo com a Ferrari Olha aqui o Matheus Gregório Matheus Gregório de McLaren Aparecendo entre os três No piso molhado aí Interessante o tempo dele Singapura a gente vai ver aí Quem tem os tempos mágicos Com o carro mediano E vamos também completar esses setups aí Seguindo no vídeo Por enquanto Rodrigo Xtreme aí O primeiro recorde dele Que aparecendo aqui entre a gente 1.34, 3.47 no circuito de Singapura Treinando forte Veja que as figurinhas ali João Edeu Quase sempre os mesmos caras Que conseguem bons desempenhos nas ligas Também estão aparecendo no topo da tomada de tempo aí O Hart Afonso aqui de RBR Aparecendo com o tempo de RBR Tô fazendo questão de mostrar vários pilotos ali Top 40, top 50 Já foi até o top 80 aí Mostrando um bom tempo E olha só Na chuva Matheus Gregório Tem o tempo de 1.55, 600 em Singapura É o momento do GP oficial da Fórmula 1 aí em Singapura Então muita gente tá correndo esse circuito E temos aí um tempo Quem sabe vamos ver esse setup aí Do Matheus Gregório De McLaren Que bateu o tempo do Cristo Até semana passada O Cristo era o melhor tempo aí Registrado E vemos também outros carros do Café Tem o Valdo aqui Carras Vamos comparar esses setups aí Com carros medianos ali do meio do grid Fora Ferrari, McLaren e Red Bull Para 021-3782 É o melhor tempo ainda na Rússia em Sote Será o próximo GP aí Depois desse fim de semana na Fórmula 1 Joy Brandinha aparecendo ali de Ferrari Vamos ver se aparece algum outro carro Aqui destoando um pouquinho Aqui tá aqui o Pini também de McLaren E também aparecendo o Racing Point Olha aí Racing Point com Coelho aqui 8.6 lá da Amigos F1 Aparecendo com um bom tempo também Um carro mediano E a Nico Ruckerberg ainda é o melhor tempo Um 47.455 É um dos poucos tempos que ele manteve aí Numa olhada Ele tava liderando vários tempos E tem aqui o Thiago Areng Olha aí Corre na Real XP Se não me engano corre na Loft também Tá aqui com o tempo de Alfa Romeo Eu cheguei a fazer um tempo ali Muito alto ainda de Racing Point Foi só pra fazer um vídeo Mas a galera tá andando bem Já numa olhada ali No circuito da Rússia Vamos pista seca no Japão Suzuka Pá 02 Aí o Pedro Henrique Ainda é o melhor tempo Dois pilotos apenas Ele e o Rodrigo Sime Nando na casa de 27 O Rodrigo Sime tá chegando lá Nesse tempo Vamos descer pra ver se a gente vê Se a gente vê algum carro Aqui Do meio do grid na Fórmula 1 Por enquanto Ferrari e Mercedes A maioria optaram por esse carro E apareceu aqui Paulo Jupa Que anda sem nenhuma assistência Tá aí o Paulo Jupa Com o Arras O Paulo Jupa Que recentemente Fez uma corrida Maluca Na China Nesse fim de semana Aí na Liga Veteranos Se não me engano É Liga Veteranos F1 E correu lá o Ricapa Assistindo esse domingo Que passou aí Foi uma bela corrida O Ricapa acabou entregando A corrida pro Jofre Se não me engano Foi pro Jofre E acabou vencendo Cristo é o melhor tempo No molhado No Japão e Suzuka E temos aqui O Paulo Jupa Também aparecendo Com um ótimo tempo de Haas Um 43-226 Carro da Haas Aí sendo muito usado Em tomada de tempo Na Fórmula 1 Tá quase entregando a toalha Tá disputando com o Williams Tá passando mal No final da temporada E vamos agora Entre os brasileiros Aqui no México Bruinsportes É o único Andar na casa de 1.13 Temos gente de Ferrari Como tem rally boost Aqui também O Edu Quintas Que ele tá usando Amigos F1 Edu Quinta E tá de Ferrari Vamos ver aqui Racing Point Irã Lima Quem não conhece o Irã Tá aí Irã Lima 3.000 Com 1.162 Ali de Racing Point Tem bastante gente Aqui O Arthur Tuta E o Fael Também andando Em Toro Rossi Renault No molhado Lá nos Autódromo Hermano Rodrigues Temos aí O Nico Ruckerberg Com o melhor tempo Único Andar na casa de 1.27 E temos aqui O Arthur Tuta Também com o tempo Registrado Aí 1.32 De Renault Vamos ao Estados Unidos GP Americano Estados Unidos Nós temos o melhor Tempo registrado Aí no Pedro Henrique 1.30 6.78 Tem a galerinha aqui De Ferrari O Busch Ainda O Guilherme Tá voltando aí Ativa na Fórmula 1 Começando a disputar Corridas E temos aqui também Amigos F1 Quase nada De Red Bull Aí Temos também De McLaren Para o Zupa E o Pini De Toro Rosso Na chuva Também Aí no molhado Do circuito Lá no Texas Difícil chover Lá Mas no jogo Chove bastante Temos aí O Nico Ruckerberg O Paulo Jupa Entre os primeiros Temos ainda E o Bruno Freitas E o ADS Prado Olha temos aí O melhor tempo De Red Bull De Red Bull Temos o Renner Red Bull Aparecendo de Red Bull Aparecendo de Toro Rosso Veja como tem bastante Gente participando E com o tempo Registrado Tomada de tempo Aqui no Brasil E liderando Para fechar O Nico Ruckerberg Você pode Continuar o vídeo E vamos conferir Alguns setups No circuito De Singapura Com carros Carros inferiores A Ferrari Mercedes E Red Bull Bom Aqui no circuito De Singapura Ainda na pista seca Vamos tentar carregar Os setups Aqui Dos melhores tempos Já fizemos Já semana passada Você pode conferir No vídeo anterior Com os carros Ali De Mercedes Os melhores carros Aqui a gente vai Fazer um teste Aqui Comparar os setups Dos carros Inferiores Vamos comparar Aqui Primeiro O Rato de Afonso Que está andando Sem nenhuma assistência De assistência De Red Bull Carregar o tempo Dele aqui Rapidamente Passar para vocês De Red Bull Andando com 10x10 Tem gente que está Usando 11 De Mercedes Chega a usar Na traseira Diferencial Muito parecido Com o que Você pode conferir No vídeo anterior Vou deixar o card Aí em cima Se você quiser Acompanhar Também os setups No final desse vídeo Tem também os setups Ali com os melhores carros E ele mexe Um pouquinho Na cambagem Muito parecido Com o carro Como é que muita gente Está usando de Mercedes Nada muito diferente E um carro Que exige um pouco De reta Mas é um circuito De rua Quase tem poucos Pontos de ultrapassagem Então é muito comum Os pilotos Usarem um setup Padrão Para quase qualquer Tipo de carro Mas vamos descer aqui Vamos ver um tempo Mágico aqui Entre os brasileiros Aqui McLaren Aqui Matheus Gregori Aparecendo para a primeira vez Aqui Vamos carregar o setup dele Sempre tem carregador Às vezes Que cola um bugzinho Ele está usando 7x10 De McLaren Um carro que não tem Muito motor Mas está deixando ali Diminuindo a asa Na dianteira Para talvez facilitar A entrada de curva Ali do carro Embicar o carro Mais em cima Nas curvas Usando diferencial Um pouquinho mais alto Comparado com o Harty Afonso 65x65% Inativo Deixou padrão De geometria De geometria Suspensão Tudo no máximo No baixo Suspensão Ele até amolece Um pouquinho Ele aqui Ele amolece Um pouquinho mais Estava 3x3 Ali no carro No Harty Afonso Sem nenhuma assistência Base estabilizadora Está bem diferente E a altura do carro Também E pressão nos freios Um pouco menor Não sei se corre de volante Matheus Gregores Aqui muda muito Durante a corrida Eu sempre falo isso Nos vídeos Mas na tomada de tempo A pressão dos pneus Ele está usando 22x20 Vamos comparar aqui Para finalizar Aí em pista seca Mais um carro fraco Aqui que a gente está vendo Uma posição Mais abaixo Entendeu aqui Vamos pegar o Joey Brandinho Renault Só tirar do padrão Aqui para correr o risco De eu copiar o setup errado Não copio a primeira vez Na segunda vez Normalmente copia Não copiou na segunda Ele está de setup padrão Estou fazendo bobagem Agora que eu vi ali Que ele está de setup padrão De Renault Vamos com o Leo Sava Aqui que não está usando Nunca que ia carregar E o setup padrão Não carrega Fica normal Já pré-definido pelo jogo 10x9 Ele está usando na frente Para Renault Ele está usando 10x10 na asa Na frente E 9x atrás E tem também Está usando 50% diferencial E aqui nativo 60x Mínimo comparado ali Com os carros Com o setup do Hart Afonso Aqui o padrão E deixou um pouquinho menos Mais mole Mais macia ali Uma barra menos Deixou um Comparado com o setup Que a gente viu agora anteriormente Deixou ali no padrão A barra estabilizadora Pressão do freio Deixou um pouco mais alto De 91% E aqui Pouca coisa diferente É um pouco menos A pressão dos freios dianteiros Bom galera Essa foi uma comparação Que vocês puderam ver aí Com os carros medianos Que às vezes Você precisa buscar Precisa buscar Um pouco Um diferencial ali No setup O que exige mais Para o carro O carro que tem mais reta O carro que sai muito de frente Isso quem sabe Mais para frente A gente vai poder fazer Nos vídeos aí Para que vocês tomem nota Sobre a diferença Que tem O desempenho Que você pode exigir De um carro Ou outro Claro Mercedes Você pode colocar tudo no máximo Que dá tudo certo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos aguardar aí O que vem mais para frente E também acompanhar Meu palpite Lá para o GP oficial da F1 Vai dar Hamilton Vai dar Hamilton Eu acredito que sim E talvez Versailles Em segundo E aí o Bottas Fechando o pó de terceiro Deixe o seu like Compartilhe aí Para o seu amigo Que tem alguma dificuldade No jogo Que está aprendendo A jogar o game agora E até a próxima galera Um grande abraço Muito obrigado Muito obrigado Já chegando aí Perto de 800 inscritos E quem sabe Bate a barreira dos mil Em menos de 3 meses De canal Um grande abraço Até a próxima Tchau